Agora, tem uma coisa interessante, você falou do rock agora há pouco. A volta e meia a gente ouve assim, o rock morreu, não existe mais o rock, acabou tudo. O pop agora virou uma outra coisa. Mas a MPB sempre continua a MPB. Você sente que mudou muito a MPB? Não, eu acho que a MPB está em stand-by, né? Porque não tem público hoje. Existe. Existe público, sim. É que é mais difícil de você chegar até esse público. Graças a Deus, eu não tenho do que me queixar. Ótimo. Porque estou sempre trabalhando, estou sempre fazendo minhas coisas, mas você viu. Os espaços de rádio, por exemplo, não tem MPB. A gente está vivendo um momento funky, né? Um momento onde tem agressões, onde tem ritmo, onde tem coisa gostosa, mas tem muito perigo. Onde tem tudo, todos esses comportamentos sociais é que ditam o que vai ser tocado, o que vai ser... A Anitta falou uma coisa em Harvard que eu achei muito... Isso aqui é para beber? É, é para beber água. Ah, obrigada, amor. É. A Anitta falou uma coisa em Harvard que eu achei muito legal, que eu já tinha até ouvido o Chico falar alguma coisa parecida. Que é difícil para uma pessoa cantar um barquinho, vai, a jangada vem, se você nunca viu, nunca vivenciou aquela experiência. É verdade. E que as pessoas cantam a realidade delas. Então você não tem que mudar a música, tem que mudar a realidade das pessoas. Para elas poderem cantar um barquinho, elas não têm que estar morrendo com bala perdida, elas não têm que estar acabando na rua, pedindo dinheiro. Eu não desqualifico o mundo porque ele está diferente daquilo que eu vi e quando eu vi era mais bacana. Lógico que eu acho que o que eu vivi era mais bacana, acho mesmo. Mas vocês estão vivendo agora, para vocês isso é o bacana. Eu só fico rezando e torcendo para que vocês encontrem sentido, porque tudo que é vendido para essa geração é vendido como forma, mas não tem conteúdo dentro. E você não para mais, não tem essa coisa de você parar e realmente prestar atenção, a sua atenção numa coisa. O que acontece? Acontece que a gente fica igual jornal de televisão, que é aquela coisa que bate e vai, bate e vai, mas não se aprofunda em nada. E isso eu acho que é uma perda. Isso eu acho que é uma grande perda. Então, tomara Deus que vocês consigam achar esse aprofundamento. Mas o nosso tempo aqui foi muito bem aproveitado. Ah, querido, arrasou. Foi bom conversar com você, adorei, de verdade. Que bom, obrigada. Shows. Eu também não sei porque você quis conversar comigo, porque eu não tenho graça nenhuma. Mas não precisa ter graça, precisa ter profundidade. Ah, não tá bom. É isso, que é isso. É isso.